Daniel Portela, conhecido como Jedi, ele vem na cidade de Júlio de Castilhos, lá do interior de Gaúcho e vai contar um pouquinho da sua história racing pra nós aqui no Fora das Físicas. Cara, obrigado de coração aí por estar falando com o Fora das Físicas. Como começou essa vida racing chegando até a arrancada aí? Cara, eu comecei lá na minha cidade, teve uma onda de veloterra, de carro e eu comecei com o kart cross, as gaiolinhas com motor de moto, sofri pra caramba com os motor dois tempos, né? Aí evoluí pro motor quatro tempos, daí diminuiu, parou de sair as provas, ficaram tudo longe e aí acabei indo pro kart mesmo. Andei no Campeonato Gaúcho, algumas Copas do VKC, de Venâncio Aires lá e dei uma parada. Fiquei uns três anos, eu acho, sem andar e aí surgiu a arrancada na minha vida, né? Comprei um carro pra andar racha, que acabei evoluindo pra standard, sofri pra caramba também na standard, né? Mas consegui andar no pelotão também e de brincadeira comprei um DTB. E desse DTB a gente evoluiu ele pra um DTB de Sleek, né? E aí tá aí, um carro que só me trouxe felicidades, né? Com a equipe Viola, com o Marcondes, né? Que são as pessoas que toda essa riqueza, toda essa grandiosidade que o 7.6 Race Team conseguiu, né? Tá nas mãos dessas duas pessoas. E enfim, não vou citar nomes porque são muitas pessoas envolvidas, né? Muita dedicação, né? E tá aí, tá aí os resultados, né? Jedi. Não sei o porquê Jedi, mas é uma coisa meio ninja, isso mesmo? Cara, eu era um cara muito ruim no futebol, né? Eu nunca me dei bem com futebol, enfim, com esportes, né? E aí bola no meu pé era pra lua, né? E aí um colega disse, mas tu é um Jedi mesmo, só joga pra lua, né? E eu fiquei bravo e aí não pararam de me chamar de Jedi mesmo. E isso foi um apelido que eu ganhei, acho que eu devia ter uns 12 anos, 13 anos, e aí não parou mais. Hoje quando alguém fala Daniel, Daniel, eu... Às vezes eu penso em olhar, só não sei se é eu, né? Mas quando fala Jedi eu sei que é só eu, né? Daniel Propela, dianteira Turboalite. Praticamente é tríplice coroa. Uma equipe do Viola, de passo fundo, com grandes homens da arrancada, Porém, liderando os campeonatos e o melhor de tudo, os recordes vindo. Qual o objetivo até o final de 2019? A gente tinha como meta, né? Montar esse DTA no ano de 2019. Andar com o Turbo B da Sleek pra ir evoluindo, pegar a mão do carro. E a partir de setembro, aí a gente começar a montar um DTA de verdade, né? Só que a gente vestiu tanto o carro, o Viola, o Marcondes, o conjunto todo. Se uniu tanto e a gente vestiu tanto o carro, deu tudo tão certo, Que, na verdade, ainda não tá um DTA Lite de verdade, né? Ainda falta muita coisa pra um DTA Lite. Só que tá aí, a gente já tem como meta ganhar o campeonato catarinense, né? Porque a nossa meta era andar 2019, nós já temos as três etapas, Hoje é a terceira, né? Vai ser, mas se Deus quiser, vamos terminar em primeiro também. E a meta é ganhar o campeonato a cinco etapas com cinco primeiros, né? Tentar beliscar o recorde. O bom seria se ganhasse as cinco etapas com cinco recordes, né? E tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com razão. Tem que fazer com seriedade. Mesmo que seja uma brincadeira, esse negócio de fazer por fazer não funciona comigo, né? Eu cito uma frase de Ayrton Senna, né? Que esse negócio de competir por competir, isso é pura demagogia, né? Se vamos lá, nós vamos lá pra ganhar. Nem sempre vai dar certo. Às vezes vamos quebrar, às vezes a gente não vai conseguir acabar uma prova. Mas o objetivo, desde o primeiro segundo até a hora de ir embora, é esse. É ser, é buscar o primeiro. É ser o melhor, nem que seja pra mim mesmo, né? Meu objetivo era buscar os meus recordes. Eu não ando, quando eu alinho, eu não alinho contra o meu concorrente. Eu alinho contra mim mesmo. O objetivo sempre vai ser buscar o primeiro, ser o melhor, buscar os recordes. Mas na adianteira o Turbo Alight era só pra andar. Tu imaginava, cara, estar em primeiro, ser o cara a ser batido e não você ir buscar os caras? Cara, nunca isso, né? Nós almejávamos, como o Marcondes mesmo me disse um dia, de brincadeira, compra o carro do cara lá e aí vamos aprender a andar. Eu vou te transformar, diz ele. Tu nunca mais vai querer saber de radial, de aspirado, né? E tu vai andar. Eu vou te estragar, como ele sempre diz, né? De fato, a primeira puxada que eu dei com o Turbo Alight foi no Xanadu. E fiquei, cara, uma beirinha do recorde já na primeira puxada. Acabamos a prova em primeiro, eu numa felicidade sem falar, né? Mas nunca eu imaginava num cenário, devia andar o campeonato catarinense, devia andar em Chapecó. Me lembro como se fosse hoje a minha entrada, a minha primeira etapa do catarinense. E andei no meio de pilotos que 5, 6 anos, talvez, mais, que nem eu conhecia, né? E eu voltei rindo de Chapecó pra casa. Cara, eu não acredito ainda que eu consegui fazer tudo isso, né? E cada puxada baixava o tempo, cada puxada baixava o tempo, né? E, na verdade, eu me estraguei, não foi até em Chapecó, foi aqui, foi no festival, né? Aqui, primeira vez que eu abri o paraquedas do carro, cara, eu nunca vou esquecer. Eu tenho um quadro disso, tá lá no Fino do Viola, o quadro com a primeira abertura do paraquedas. Eu não tinha noção do que que era abrir um paraquedas, né? E só alegrias, né? Só alegrias. Mas eu nunca, não imaginava, porque a gente tinha uma meta. Nosso projeto seria pra andar de Turbo Alight 2020, né? Talvez, final de 2019, a gente tá andando com o que fosse andar. E já almejamos andar Turbo Al ao ano que vem, quem sabe, né? Opa, então essa é uma primeira mão, novidade, multiválgula ou oitiválgula? Olha, no Veloparque a gente já teve uma estreia aí de Turbo Alight. Deu um problema com as marchas lá, né? Mas, vou te dizer que quanto melhor a cachaça, maior a dose, né? Então, quer dizer que pode vir um multiválgula. Ah, provavelmente, né? Provavelmente? Provavelmente. Carro que tem que ter uma pista de qualidade, porque anda com pneu de corrida, pneu slick. O que você acha das pistas que você andou nessa temporada, que ganhou todas elas? Como é que são as pistas pra você? Ah, são pistas, cara. Etapas como aqui, a outra etapa. Foi ruim, o Gripen tava ruim. Começava ruim pra todo mundo. O tempo, né? Choveu na sexta-feira. Até no sábado de manhã tava molhado ainda. É... Não... Sempre poderia tá melhor, né? A gente sempre vai querer que a pista esteja melhor, que o Gripen esteja melhor. Só que eu não reclamo da pista, não. Quando fica ruim pra um, fica ruim pra todo mundo. É ruim, tu tem que tocar com cuidado, tirar a pressão do carro, pra ti não quebrar. Mas não é só pra mim que a pista tá ruim. Eu nem reclamo disso. Porque tem... Eles, categorias, né? Que também estão sofrendo da mesma maneira. Acredito que da temporada, o melhor Gripen neste ano foi Chapecó, né? Do Catarinense. Poxa vida, que... Que pista tava, né? 100% a pista. Mas é isso. Não há o que reclamar. Quanto mais a pista tiver em condições, melhor fica pra gente. Mas só que é aquilo. Quando não tá bom pra um, não tá bom pra todos, né? Então, bora parar de falar, de chorar e vamos usar os artifícios que a gente tem pra tirar o melhor possível do que tá apresentado, né? Legal. Falamos aqui com o Daniel Portelo, Jedi. Um cara aí que tem feito história, vai continuar fazendo história e é um futuro campeão catarinense de arrancada na dianteira, Turma Light. Obrigado, velho. Valeu. Deixa eu ver o seu e boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.